Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, Nação Tricolor! Fala, Tricolindos e Tricolindas! Fala, torcedor e torcedora! Nesse vídeo de agora, eu vou trazer pra vocês joia da divisão de base do Bahia, brilhando e brilhando bastante lá na seleção brasileira sub-16, sub-20, se eu não me engano, onde o nosso querido Juan Pablo está jogando. Eu vou trazer pra vocês aqui, velho, jogadaça que ele vai fazer. Jogadaça que esse menino vai fazer. E esse menino precisa ser olhado de forma diferente, tanto pelo Grupo City como pelo Rogério Senna. Ele tem que ser olhado de forma diferente. Bora falar também aqui nesse vídeo sobre boas notícias para o Bahia. Afinal de contas, se tem desfalques importantes do lado do Cruzeiro, teoricamente, devem ser boas notícias pro Bahia. E eu vou trazer pra vocês aqui dois jogadores importantíssimos do Cruzeiro que devem ficar de fora da partida contra o Bahia lá em Minas Gerais. Outra coisa que eu vou trazer pra vocês aqui, eu acho que muita gente não sabe, mas você faz ideia de quanto é o salário que Ednaldo Rodrigues recebe da CBF. Cara, vocês vão se surpreender. Podem ter certeza que vocês vão se surpreender. E fiquem aí, porque eu vou trazer tudo pra vocês. Além do salário da CBF, ele ainda recebe um bônus por ser membro da FIFA. O negócio é por isso que todo mundo quer ser presidente da CBF. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, o canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso tricolor. Se você chegou até aqui, aquele favorzinho aqui do lado chega aqui, que assim, deixa o like no vídeo. Pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade de cebola. Pra todos os tricolores espalhados por esse mundão aí afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, que todos os dias tem vidas aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia. Pra você, torcedor tricolor, pra você, torcedora tricolinda, eu quero começar esse vídeo trazendo lances, lance de Del e Juan Pablo. Olha essa jogada que Juan Pablo vai fazer. Olha só, aqui é ele, aqui é Juan Pablo, ele pega a bola e olha o passe que ele dá. Ele dá o passe pro jogador do Brasil e aí o jogador do Brasil dá uma assistência linda pra quem? Pra Del, outro jogador do Bahia também, marcar o seu gol. Del, olha só esse passe, isso aí é passe de quem sabe, velho. Esperou o momento certo, a passagem do jogador do Brasil. E agora, olha essa jogada, ó o Del aqui, ó. O Del não, o Juan Pablo já driblou um. Botou na frente, arranque, força, explosão. Driblou outro, driblou outro, levou na lille de fundo, esperou o momento certo, deu o passe pra trás, gol do Brasil. Velho, jogadaça de Juan Pablo. Juan Pablo deu essa dupla aí da seleção brasileira, dupla do Bahia. Olha essa jogada de Juan Pablo, velho. Dribli da vaca no final da jogada pra humilhar, né? Já não bastava já o envergonhar o adversário, ainda fez a humilhação ainda. Ou seja, são dois jogadores, dois jogadores da divisão de base do Bahia. Às vezes, às vezes a solução tá em casa. Lembra de Gabriel Xavier? A solução estava aqui, com Gabriel Xavier. Às vezes a solução tá em casa. É preciso olhar melhor, com bons olhos, pra esses meninos da divisão de base. Juan Pablo já mostrou qualidade. Del vem mostrando o faro de artilheiro em todas as categorias de base que ele passou. Todas as idades, ele vem sempre fazendo muitos gols. Já está na seleção brasileira de base. clubes da Europa já estão de olho, tanto Nidel, quanto Niu Juan Pablo, entre outros jogadores do Bahia. Tem que olhar diferente pra esses meninos. Não tô dizendo aqui que é pra colocar eles como titular, não. Tô falando que tem que incorporar no elenco profissional e dar algumas minutagens, sim, porque os meninos têm qualidade, velho. Esses meninos têm qualidade. Bora falar agora sobre o time do Cruzeiro, tá? Adversário do Bahia. Próximo adversário do Bahia. Olha só, temos um desfalque já 100% confirmado e outro desfalque que pode acontecer. Matheus Henrique, quem você tá vendo aí não é Matheus Henrique, obviamente. Você tá vendo o Cássio, mas a gente vai chegar lá em Cássio. Matheus Henrique, jogador do Cruzeiro, importante no time do Cruzeiro, ele sofreu lesão no quadril e vira mais um desfalque para o time da Raposa lá de Minas Gerais. O Cruzeiro informou no dia 8, na terça-feira, que o volante Matheus Henrique passou por exames médicos que detectaram uma lesão no músculo do quadril. O jogador iniciará tratamento conservador e deve ficar de fora dos próximos jogos. Aliás, a ausência de Matheus Henrique representa mais um problema para o técnico Fernando Diniz, que não poderá contar com ele e nem com o Lucas Romero, suspenso para o primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana contra o Lanús, tá? Então, Matheus Henrique é um jogador que está suspenso, que está lesionado e não vai jogar. E o outro cara que pode também virar um desfalque é esse cara que você está vendo aí na tela. Cássio se machuca ao tentar cortar a bola de cabeça em treino e vira problema para o time do Cruzeiro contra o Bayern. Se é problema para lá, é boas notícias para a gente. Cássio virou um problema para Fernando Diniz no Cruzeiro e não é por causa de saída com os pés. Na atividade, na quarta-feira, o goleiro deixou a área para cortar um lance de cabeça, caiu e acusou dores musculares na coxa direita, deixando sua presença na volta do Brasileirão, dia 18, diante do Bahia incerto. O goleiro até se levantou, tentou seguir na atividade, mas acabou não suportando as dores e deixou o campo da Toca da Raposa em Belo Horizonte, mancando. Deve passar por exames para saber a gravidade do problema. E essa lesão de Cássio, ela não é nova, tá? Ele já tinha jogado diante do Libertar pela Copa Sul-Americana com a proteção no local devido à mesma dor. Então tá aí, Cássio pode também virar mais um desfalque do time do Cruzeiro contra o time do Bahia. A gente sabe que Cássio é titular do time do Cruzeiro e também esse jogador, o Matheus Henrique, ele também é titular de lá, jogador importante para o Cruzeiro, não vai jogar contra o Bahia, agora é só esperar sobre Cássio. Bom, agora eu quero finalizar esse vídeo falando sobre Edinaldo Rodrigues. Você faz ideia de quanto Edinaldo Rodrigues ganha? Cara, não é pouco não. Eu vou colocar aqui na tela, porque fica até melhor para vocês acompanharem. É um salário gorduroso, digamos assim. Tá lá no lance. Qual o salário recebido pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues? A dança das cadeiras na presidência da CBF envolve muito mais do que simplesmente um cargo de poder. Afinal, o presidente da entidade tem direito a um salário bruto significativo, 383 mil pontos 600 por mês. É isso aí mesmo, 383 mil por mês. Considerando o 13º salário previsto na carteira de trabalho, o chefe da CBF, Edinaldo Rodrigues, hoje, recebe de forma bruta quase 5 milhões por ano. A informação foi divulgada pelo jornalista Lauro Jardim, do Globo. E outra coisa aqui, olha esse bônus aqui. A CBF é uma instituição privada que não recebe dinheiro público e quase todos os pagamentos feitos aos diretores estão de acordo com o estatuto. Ok? Tá tudo certo com relação a isso. Edinaldo Rodrigues, ele é o presidente. E olha isso aqui também, ó. Membro do Conselho da FIFA. Além dos valores recebidos da CBF, Edinaldo Rodrigues recebe uma remuneração por ser membro do Conselho da FIFA desde novembro de 2022. De acordo com o balanço anual divulgado pela entidade, o salário de cada membro é de, simplesmente abagatela, 300 mil dólares por ano, equivalente a 1,400 milhão de reais por ano, só por ser membro da FIFA. Membro do Conselho da FIFA. Ele recebe esse bônus aí gostosinho. Tá bom pra você? Ou quer mais? É por isso que ninguém quer largar o urso de ser presidente da CBF. Ninguém quer sair do poder. Não é simplesmente pra dizer que é o presidente, não. É porque o salário é um salário altíssimo. 383 mil por mês pra ser presidente da CBF. E o futebol brasileiro é essa bagunça que é. Tá bom? É isso, nação. Vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Fui.